É isso aí rapaziada, mais um vídeo aqui no canal em meu solo HD, rounds absurdos e épicos com fatalities e muito flow rapaziada. Bora lá reagir, bora lá, deixa o like, se inscreve no canal e deixa nos comentários sugestões de temas e sugestões de batalhas que vocês querem que eu faça react. Então bora lá reagir, bora lá, bora lá, que eu já tô enrolando muito, deixa o like e se inscreve no canal. Rabara, sabara. Esse bicho é da hora, esse bicho é maneiro, sabara. 1.500 a mais, todos portugueses aqui chegaram e depois eles olharam e viram que os índios lá estavam. Eles estuparam as mulheres dos índios e dominaram toda essa nação. Em troca eles deram um espelho, isso se chama mitogenação. Aí o tempo foi passando, como os escravizados bambi e foi sagaz. E desde que isso aconteceu, não faz tanto tempo, 300 anos atrás. Hoje em dia nós estamos aqui, dando sangue pra mudar nossa vida. Fere que nós precisa de você, se defender do black é gerar toda perdida. Boa, bravo, bravo, hein? O guri começou bem, rapazada. Boa, bravo, 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 bravo. Boa, bravo, bravo, bravo. Boa, bravo, bravo. Boa, bravo, bravo. Mano... 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 Eu acho que você não desmerece, mas a parte que ele ajudou vários MC que passavam a forma, acho que você não conhece, né pro Zé? Boa! Maneiro! Da hora, hein? Da hora! Boa! 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 Daora Daora, daora, daora Thiago também amassando, hein Thiago Black Panther Black Panther Inspirada maçã, né, mano? Bora Zuluzão versus Braz Boa, boa 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 Mano, o Breno zabaça o boot do Detroit, velho Zuluzão tá rimando muito também Rimazen 3, 2, 1, rimado Mano, mano Mano, mano Tô fazendo há muitos anos Aquilo que cê não faz Tô fazendo agora Arranco grito Sabe, eu já faço agora Rimazando atrito Eu vou rimando tipo Buzz Ao infinito Como é que tá sem gás Essa coca de 10 litros Um botão Tchau Boa! Fatality da Maria, mano. Fatality da Maria, gente. Gang, 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 gang. O Breno está muito bom, mano, da traseira. O que é? Boa! O Breno está rimando muito, mano. Maria também. Agora. O Breno está destruído do Detroit, mano. Amassando. O Breno está monstro. Então, por favor, pegue água para a visita. Boa! e aí não acabou eu não sou um receptor eu faço aqui mas que é para daí é com amor chegou a visita eu vou pegar água porque você perdeu então vai alfogar suas mágoas e aí e aí e aí e aí e aí e aí boa maneira maneira o Kralke versus Johnny só bora apesar Batei esse cara ali atrás Pou, 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 arra Boa Abaçou, abaçou, mano Fatalista do Johnny Ou da hora, da hora Fatalista do Johnny, mano O Johnny é monstro, mano E pode vir com os 10 mil A boi é mais caro De novo, playboy Toda vez é a mesma rima E a verdade dói Dez anos nem se corre Na moral, muda o bate Não fez porra nenhuma E nunca ia e não vou matar Não, mano, vai pra puta Que o pariu Pô, cara de imbecil Não, mano, você tá de zoa Pior pra ser que tem 10 anos Boa, boa, boa Boa, boa Tô fazendo algo pelo hip hop Tô fazendo coisa que cê não faz Porque cê é lock Ah, se foder Eu vou acabar com você Meu parceiro Eu não me explodo Eu não sou lock Cusão Eu sou o tio Pai de todos Johnny abaçou, mano Johnny abaçou, mano Insano, insano, velho Insano demais, mano Tá isso aí, rapaziada Vou falar agora Sobre as batalhas Que a gente assistiu Junto Primeira batalha foi Tiago Black Panther Versus Guri e Derek Tiago e Black Panther Pra mim ganharam essa batalha Tiago Black Panther Versus Yogi e MT Pra mim deu Tiago e Black Panther Brenos versus Ilusão Essa batalha foi muito acirrada No Beach Detroit Mas o Brenos Amassou com seu flow Detroit Brenos versus Maria Nesse round Deu Brenos Brenos destruindo Novamente com seu flow Detroit Insano E Krauky versus Johnny Pra mim, rapaziada Deu Johnny Johnny superior Ganho do Krauky Obrigado a todos vocês Pelo apoio e pelo carinho Se inscrevam no canal Ative o sede Deixa o like Deixa nos comentários Sugestões de temas E deixe nos comentários Quem está achando esse formato Espero que você entenda de verdade Sim, o YouTube mudou as regras Então todos os vídeos serão De reação Aqui no canal Em meu slogan E eu agradeço você De coração Pelo apoio e pelo carinho Tamo junto É nóis Falou Tchau 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 Tchau